Já olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Olha ela! Sua tristeza. Oh, que bom! Eu... eu sou alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, vira, não! Cuidado, não! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, calma. Ah, passou. Beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eca! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você engana nessa! Ah! Mas que golaço! Foi muito bom! Eeeeh, você vai ser feliz! Lava! Uh! Meu amigo, Pabinca! Bim, bom, bim, bom! Chegou! É a casa nova! Eeeeh... Quem sabe por dentro é legal? Vamos ter que morar aqui? Que horror! Fala sério! Radomordo! Ah! Eu vou vomitar! Tá cheio de ratos! O que faremos? Estão por nada mate! Sai de cima de mim! Tchau, mãe! Tchau, pai! Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor... Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo. Inclusos três scor O que é isso? Como eu sei, amarrado? Acho que isso. É uma pessoaально se estendida. Um multil bateria. Um multilatero. De nada até às vezes? Acho que não mais algo e o tema filho deseja. Tchau, tchau.